Galerinha do Youtube, beleza? Mexe o acabamento na área No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço o corte redondo Quando se tem assim, ó Registro Né? Ou algum cano Como que a gente faz Esse corte redondo no piso Pra ficar certinho Sem ter muito trabalho Sem muita marcação Pra vocês que não dominam muito a questão de metragem, né? Sem marcação De uma forma rápida, prática Que não vai dar dor de cabeça pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês onde a gente tá Esse corte aqui do banheiro O corte do registro Do chuveiro Então a gente vai fazer esse corte agora E eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer A gente tá fazendo essa quininha aqui Ó A gente tá fazendo 45 graus Pra ficar perfeito E aí no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente faz Esse 45 graus aqui A gente fez um nicho também, ó Todo no 45 Tá vendo? Tá perfeito E é isso aí Vamos meter bronca Vamos pro vídeo Se vocês seguirem essa dica Vocês vão conseguir fazer esse corte Redondo Sem dor de cabeça Então Vamos meter bronca Pessoal Antes de começar a gravar Aqui embaixo vai passar aqui Minhas redes sociais No meu Instagram E a minha página no Facebook Então os vídeos a gente compartilha por lá também E tem coisas que eu só coloco lá Então se vocês quiserem seguir lá Pra ajudar a gente Segue E uma outra coisa Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo Se inscrever no canal Se você não é inscrito Então vamos meter bronca A dica é a seguinte O registro tá aqui Pega o piso A gente já cortou aqui o 45 graus Coloca aqui embaixo Coloca aqui embaixo Na marcação Marca aqui por trás Grava aqui por trás E aí ó Aqui é onde bater Você risca Pronto Marcou aqui A gente sabe que o registro tá aqui Nessa área aqui Agora a gente vai lá na maquita E vai desbastar aqui o piso Até ficar mais ou menos na altura do esmalte aqui Aí tá vendo como é que fica? Você vai ter mais ou menos uma noção Até ficar mais ou menos na altura do esmalte Aí depois pega um ponteirinho Ou qualquer outra coisa aqui Fure Agora ó Já tá aqui Pra colocar a mesma coisa aqui A mesma medida Aqui E aí vai bater Pela frente dele aqui Tá vendo? Forou Aí você vai colocar aqui E vai só Abrindo ele Até ele encaixar Eu particularmente gosto de deixar Principalmente O do registro Maior Um pouco Por causa da manutenção Se tiver que fazer Se tiver que tirar aqui Mas tá vendo? É simples Aí fica aqui ó O redondo certinho Depois vai entrar O acabamento aqui do registro E vai tirar esses lascadinhos aqui Dando o acabamento certinho Então essa aí foi mais uma dica do canal Espero que vocês tenham gostado É fácil e simples de fazer Se vocês fizerem Não vão ter dor de cabeça Então um grande abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal